Hoje vou mostrar algumas sugestões de decoração para a noite especial do dia de São Valentim. Espero que gostem. Hoje o vídeo é um especial dia de São Valentim. Iremos entrar em Fevereiro e o dia de São Valentim está a aproximar-se. Com ele aproxima-se também a nossa preocupação para fazer surpresas à nossa cara metade. Para isso temos de ter em mente o que queremos fazer nesse dia e programar tudo com antecedência para que o dia seja especial. Se é uma dessas pessoas que irá comemorar o dia, este vídeo é para si. Estão a gostar da ideia do vídeo? Então inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos com dicas e conteúdo informativo e inspirador. O próximo vídeo será também um especial dia de São Valentim e trarei sugestões de surpresas para oferecer à cara metade. Voltando ao tema, que tipo de surpresas é que podemos planear? Um passeio em um lugar que ambos gostariam de ir, caso estejam os dois livres, um jantar especial, uma noite especial. Irá depender da ocupação do casal no dia e do tipo de casal. Independentemente do que decidir, não se esqueça de planear e fazer a sua reserva com bastante antecedência, que estes dias costumam ser bastante concorridos. Também pode fazer um jantar especial em casa. Para que seja especial, convém ter uma decoração diferente do habitual, uma surpresa, pode cozinhar algo saboroso ou até encomendar. Mas não é nas surpresas que podemos fazer que vou debruçar, mas sim na noite especial. Vou deixar algumas dicas de decoração do quarto para a noite especial, caso planeie ficar em casa. Em primeiro lugar, o ambiente precisa ser acolhedor. Para isso é importante a luz, a temperatura e o aroma do ambiente. Em relação à luz, o ideal é que seja uma luz amena, para que não fique nem muito forte nem muito escuro. Para este tipo de ambiente, o ideal é a luz quente. Não fique com um quarto a as escuras, apenas com as velas. Deve ter velas sim, mas começar com a luz fraca ligada. Apenas algumas lâmpadas ligadas, caso tenha várias lâmpadas, ou apenas um candeeiro ligado e com as velas já acesas para ficar já um ambiente mais romântico. Se gostarem do ambiente mais escuro, podem desligar as luzes depois, deixando apenas as velas acesas. Mas cuidado onde colocarem as velas para não haver nenhum acidente e não tornarem a noite num pesadelo. Em relação à temperatura, estamos numa época fria e nada pior para o momento do que entrar num quarto solado. Estragaria qualquer entusiasmo e em vez de sentirmos que é um local acolhedor, acaba por ser bastante desmotivador. Então a sugestão é certificar-se que num momento certo, o quarto estará numa temperatura adequada. Ligue o aquecimento, o aquecedor, o que for, com alguma antecedência, se for caso disso, para estar tudo adequado na altura. Em relação ao aroma, se ambos gostarem de aromas na casa e não ficarem incomodados com ambientadores, pode colocar um ligado. Mas convém que seja um aroma e marca já conhecida, para que nenhum dos dois fique enjoado e para que o aroma no quarto não fique intenso, ao ponto de se tornar insuportável. Isto serve para ambientadores, como para pulverizadores, difusores ou quem gostar de incenso. Eu pessoalmente não gosto de incenso, mas como já disse, cada caso é um caso e depende do gosto do casal. Lembre-se que o dia dos dois encontre um meio termo. Caso não tenha nenhum ambientador, pulverizador ou difusor agradável, pode sempre colocar velas com aroma, um aroma agradável que ambos gostem. Assim junta dois aspectos, iluminação e aroma num só objeto. Caso não tenha nenhum dos dois, pode optar por pulverizar um pouco do seu perfume. Um pouco, menos é mais. É uma sugestão e afinal de contas acaba por ser o seu aroma. Para fechar o ambiente, pode ainda colocar uma banda sonora, música ambiente calma, músicas românticas significativas para os dois, algo mais neutro como uma música jazz, com som baixo, torna um ambiente bastante agradável. Músicas com saxofone são bastante agradáveis, relaxantes, sexys. Música com o piano acaba por ser mais romântica. Ou se for do gosto dos dois, alguma música mais animada, mais quente. O som pode ser no telemóvel. Prepara uma playlist de músicas com antecedência. Não deixe para o momento e não deixe tocar apenas uma. Pode ser na aparelhagem, se tiverem uma no quarto, ou até mesmo na televisão, se tiverem uma televisão no quarto. Mas nada de deixar a televisão em canais ligados. Pois pode retirar a atenção do momento. Só se na televisão ficar com alguma imagem que combine com o momento, também pode ser uma sugestão. Em relação a surpresas. Pode deixar um tabuleiro em cima da cama, com um vinho que ambos gostem, ou um espumante. Ou se não gostar, ou não puderem beber álcool, um somão agradável que ambos gostem. Nada mais clichê do que uma taça de morangos a acompanhar, com ou sem chantilly, conforme o gosto. Pode deixar outra fruta que gostem também, se não gostarem de morangos, ou se preferirem ananás, uvas. Deixe uns copos bonitos, se tiverem. E alguns bombons de chocolates também são boas ideias. Tudo isto pode ser numa bandeja ou num tabuleiro. Em cima da cama também pode deixar algumas pétalas. Se não quiser que sejam verdadeiras, pode fazer alguns recortes num papel vermelho, ou numa cartolina vermelha. Ou até em forma de pequenos corações, como preferir. Se não decorar o quarto com pétalas, deixe uma flor ao lado do tabuleiro só para dar um charmezinho. Não ser tão clichê e ser mais fácil para arrumar e limpar. É outra ideia. Se deixar uma flor, deixe a típica rosa vermelha. Ou então, se não gostar, outra flor que seja significativa para o casal. Também pode deixar um pequeno ramo de rosas em cima da cama, sacar a metade de gostar, vermelhas... Ou entregar logo no início do encontro. Também é outra ideia. Caso não queira comprar flores naturais ou não tiver tempo, pode sempre fazer algumas flores. É bastante fácil de fazer. E ao lado dessas flores até podem juntar alguns bombons. Está a gostar das dicas? Deixe o seu like no vídeo. Se tiver uma casa de banho perto do quarto, pode prolongar o ambiente até à casa de banho. E decorar a casa de banho também. Se tiver uma banheira, podem terminar a noite com um banho de imersão juntos, um banho de espuma. Ou se não tiver banheiro e for um ducho, podem tomar um ducho juntos. Quanto à decoração da casa de banho, pode optar pela decoração mais clichê. Algumas pétalas junto à banheira, no lavatório se não tiver banheira e pequenas velas a decorar também. Tanto no quarto como na casa de banho, pode deixar algumas frases escritas no espelho com batom. Com uma dedicatória especial, uma frase simples ou então uma palavra que queira dedicar à sua cara metade. Se no dia tiver planeado oferecer algo especial, deixe-se na gaveta da mesa de cabeceira para ter mais à mão. Ah, e não se esqueçam do look, do perfume, de arranjarem o cabelo e do creme do corpo com aquele cheiro incrível. Afinal, o dia merece, não é verdade? Espero que tenham gostado das sugestões. Contem-me em comentário o que acharam. Também podem seguir nas redes sociais, vou deixar aqui. Deixo aqui um vídeo e uma playlist com outro conteúdo interessante. Vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!